No nosso quadro Saúde e Bem-Estar, eu converso hoje aqui com o Marcelo Leão, que faz parte da equipe do HRO, que é o Hospital de Referência Oftomológica. E hoje nós vamos falar de um assunto que é os males do fumo para os olhos. Agora que passou no dia 29 de agosto, o Dia Mundial do Combate ao Fumo, então, de acordo com este tema tão importante para a nossa população, nós vamos conversar com ele para que vai dar algumas informações importantes. Bem-vindo ao programa NOB. Obrigado. A gente sabe que hoje muitas pessoas associam o fumo, principalmente problemas respiratórios, cardíacos, até o câncer, quando às vezes eles se assustam, quando vão ver que a visão também é afetada pelo fumo. É verdade. O fumo, ele ocasiona várias alterações no organismo humano, tanto para aqueles que o utilizam, como para também aqueles que estão à sua volta, que a gente considera os fumantes passivos. dentre essas alterações, algumas patologias, além do câncer, que já é uma coisa bem conhecida de todos, não só o câncer de pulmão, mas também existem alguns estudos que comprovam a associação com outros tipos de cânceres, tanto na mulher quanto no homem, e também para aquele que convive, aquela pessoa que não fuma ativamente, mas que convive com quem fuma, também tem os mesmos riscos de desenvolver os mesmos problemas. Quais as principais doenças oculares que pode causar o fumo? Bom, as mais frequentes são a degeneração macular relacionada à idade, que acomete principalmente indivíduos em uma idade geralmente acima de 50 anos. Glaucoma, catarata também, pode acelerar o surgimento da opacificação, de uma estrutura que a gente chama de cristalina, e algumas outras alterações relacionadas à doença de Graves, que é uma alteração, um distúrbio autoimune que acontece na glândula da tireoide. Dentro dessas doenças, nós vamos destacar aqui primeiro a cataracta, né? Inclusive o HRO hoje, ele faz esse tipo de operação a laser, né? Isso, nós estamos num serviço de alto padrão, né? De qualidade e que se destaca não só a nível nacional, mas internacional, tendo em vista que os aparelhos que nós temos aqui disponíveis são aparelhos que são utilizados nos melhores, nos grandes centros do mundo inteiro, né? O HRO hoje dispõe desses aparelhos, como por exemplo, o que você falou, a gente tem a possibilidade de fazer a cirurgia de catarata a laser, né? Em poucos centros no Brasil já tem, nós temos aqui em São Luís disponível, né? Outra doença também, né? Como você falou, é o glaucoma. Então qual o tratamento para quem tem glaucoma? E como pode surgir essa doença? Bom, o glaucoma é considerado a principal causa de cegueira irreversível no mundo, né? Ela ainda não tem cura, existem alguns estudos, principalmente relacionados às células-tronco no mundo, mas ainda muito incipiente. O controle é o tratamento básico, que são colírios hipotensores, tensores colírios para baixar a pressão do olho, porque o glaucoma é justamente isso. É o aumento da pressão dos olhos, né? Que vai ocasionando um dano no nervo óptico, né? Na camada, o que a gente chama também de camada de fibras nervosas da retina. Então, esse dano progressivo, né? Que geralmente é silencioso, salvo e com algumas exceções, né? A pessoa vai perdendo o seu campo de visão progressivamente. Mas não basta apenas o uso do colírio. O tratamento, ele também está relacionado com o acompanhamento que é feito periodicamente e comparativamente com exames computadorizados, que nos dão uma avaliação desse campo visual e dessa camada de fibras nervosas, dentre outros. Doutor, então vamos falar também de uma outra patologia que é a degeneração macular. Que o HRO também, com certeza, tem todos os aparelhos e os especialistas disponíveis para esse tratamento. Isso. Uma das coisas positivas, uma das diversas coisas positivas que nós temos aqui no HRO é a possibilidade de contar com diferentes subespecialidades, né? E é um hospital em excelência porque disponibiliza, além do material humano, também os aparelhos de ponta para poder detectar e poder dar um seguimento nessas patologias. A degeneração macular relacionada à idade é uma doença bastante frequente que tem se tornado algo comum nos nossos consultórios, claro, em pacientes acima dos 50 anos, 60 anos de idade. E ela pode ser controlada, ela pode ser tratada, se detectada principalmente o quanto mais precocemente, né? Com excelentes resultados. E aqui no HRO nós temos a possibilidade de estar fazendo esse acompanhamento da melhor forma possível com a possibilidade também de estar minimizando esses danos futuros para a retina do paciente. E dando continuidade no nosso assunto, que é os males do fumo, como você falou no início da nossa entrevista, que as pessoas que estão ao redor, ela também pode ter uma consequência igual ao fumante? Sim. Como a gente falou, o fumo, ele já é sabido, né? Isso é comprovado cientificamente, que ele afeta tanto o fumante ativo como o fumante passivo, né? E existe alguns estudos que dizem que, às vezes, até o fumante passivo, os problemas ocasionados pela fumaça do cigarro, aparentemente, são piores os danos, né? Doutor, então vamos falar um pouco se tem como prevenir, dê algumas dicas de como as pessoas podem fazer para evitar esse tipo de doença. Bom, os males relacionados ao tabaco, a gente costuma dizer, como médico, que o melhor tratamento sempre é a prevenção, né? Então, é não fumar e procurar evitar o contato com quem fuma, né? Então, lembrando que, às vezes, as patologias, elas vêm associadas uma à outra, né? Às vezes, a gente pode detectar numa consulta oftalmológica e é comum, principalmente, após 50, 60 anos, paciente com glaucoma, paciente, no mesmo paciente, com catarata e DMRI, né? Degeneração macular relacionada à idade. Então, são coisas drásticas. Se o paciente, se a pessoa, for uma pessoa que tem o costume de fazer consultas periódicas, né? Com o seu oftalmologista, ele tem, então, a possibilidade de estar detectando isso mais precoce. Então, quanto mais precoce, e então isso vai vir através de uma consulta com a finalidade de prevenção, né? Ele, futuramente, a gente pode estar influenciando para minimizar esses danos que venham a ocasionar a visão da pessoa. Eu só quero agradecer aqui, doutor Marcelo, e toda a equipe, né? Que está sempre aqui trazendo informações aos nossos telespectadores aqui do Programa Nobre. Essa foi uma informação importantíssima, principalmente para quem fuma, saber que prevenir sempre é o melhor remédio. Muito obrigada pela participação. Agradeço.